Música Cristina Ferreira acabou de se estrear em prêmio de sonho, o primeiro concurso apresentado pela estrela da televisão nacional na antena da SIC. A primeira equipa, composta por seis enfermeiros e assistentes operacionais da ala de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi escolhida para testar todos os jogos e lutar pelo prêmio de sonho, uma viagem à Austrália. No momento em que era necessário escolher dois elementos da equipa, Cristina Ferreira lança a frase. Quem é o maluco de serviço? A internet não perdoou esta frase e poucos minutos depois de ter estreado o prêmio de sonho, Cristina Ferreira já estava a ser criticada nas redes sociais. Numa publicação feita por Cristina sobre o programa, uma seguidora não tardou a arrasar o que havia sido dito. Equipa de enfermeiros, especificamente de doentes psiquiátricos. E a Cristina sai com a triste piada, quando é para escolher quem vai jogar. Quem é o maluco de serviço? Cristina, doentes psiquiátricos não são malucos, como disse nessa sua triste piada. E escreveu. Cristina Ferreira também partilhou nas redes sociais um dos momentos das gravações. E ao que aparece, a animação é muita. Entre os vídeos, encontra-se um no mínimo hilariante, onde é possível ver a queda de um dos membros do staff, nada mais nada menos do que do realizador. Se num prêmio de sonho não virem à mesa, já sabem porquê. João Patrício, a partir tudo desde 1914. Lê-se na descrição do vídeo, no qual se vê o realizador a cair, após se sentar numa pequena mesa, que acaba por se partir. Cristina Ferreira, desde que chegou a SIC. A apresentadora da Malveira sonhava com este projeto. Na TVI, Cristina Ferreira conduzia, em conjunto com Pedro Teixeira, o Apanha Se Puderes, também, um concurso que era transmitido no mesmo horário. Este é o meu parque de diversões. E quando digo isto, é porque é assim que o sinto de facto. Vi 30 segundos e disse. É este que eu quero. Garantiu a estrela de passo de arcos, no dia em que apresentou o formato, a imprensa explicando. O programa da manhã, que é o programa da Cristina, é muito exigente. Dá mesmo muito, muito trabalho. Tem uma equipa que está ali empenhada todos os dias em encontrar a melhor história. E eu, aqui, sinto que posso brincar um bocadinho mais e estar um pouco mais descontraída naquilo que é também uma faceta minha, enquanto apresentadora. Prêmio de Sonho é uma adaptação do formato britânico, o In Your Wish List, da BBC. Em cada programa, um grupo de amigos ou família disputam uma série de provas com o objetivo de conquistar prêmio que mais desejam, que é escolhido pelos concorrentes. A revista VIP esteve atenta à estreia do prêmio de sonho, protagonizado por Cristina Ferreira, e listou as principais curiosidades da estreia. Vamos ver? Número 1. Cristina Ferreira entrou a dançar. Bem-vindos! Começa o mais original, desafiante e divertido concurso da televisão portuguesa. Esse é o meu programa, em que eu não faço nada. Os concorrentes é que escolhem prêmios. Decidem quem joga, fazem as perguntas. Disse a apresentadora no arranque de prêmio de sonho. Número 2. O primeiro grupo em concurso escolheu o nome Seringas. Trata-se de um grupo de enfermeiros e assistentes operacionais da área da Psicologia do Hospital de Santa Maria de Lisboa. Número 3. Na lista desejos, estava um bilhete para o jogo Real Madrid em Barcelona. Uma suspensão automóvel. Um turismo rural para a família. Um dia num spa com todos os mimos que se tem direito. Um passeio de iate a dois, no Rio Tejo. E uma remodelação de um escritório. Número 4. O prêmio de sonho da primeira equipa do formato da Psic. Atravessar o mundo e ir até o país dos cangurus, a Austrália. Número 5. Cristina Ferreira falou com sotaque de português do Brasil, com um dos candidatos, chamado Léo. Número 6. A roupa da Cristina Ferreira para o primeiro programa era em tons de jolo, o que combinava com as cores vibrantes do cenário. Número 7. Esse concurso tem um jogo chamado Abanar o Esqueleto e outro chamado Calda Mágica. Número 8. As contagens são feitas em inglês. Número 9. No final, os seringas só ganharam dois prêmios, o jogo de futebol e o turismo rural. O que vos posso garantir é uma viagem de carro até Lisboa, consolou Cristina Ferreira antes da despedida. E número 10. Cristina Ferreira nunca disse a frase, está certo! O grito que usava na TVI quando os concorrentes acertavam na resposta. Agora mudando de programa, vamos falar de quem quer namorar com o agricultor. O programa está na reta final. As grandes decisões se aproximam, por isso as emoções estão à flor da pele. Na reta final da segunda edição, as candidatas têm mais uma oportunidade de surpreender os agricultores. O dia das decisões aproximam-se e elas fazem de tudo para serem as escolhidas. No episódio deste domingo, dia 4 de agosto, as candidatas tiveram mais uma oportunidade para conquistar os agricultores. Com as decisões finais à porta, este é o momento de os convencerem de que são a escolha certa. Desta forma, as meninas surpreenderam os agricultores com surpresas e encontros especiais. Em Vila Nova de Gaia, Francisco tenta recuperar a confiança de Rita. Depois de ter contado que beijou Elizabeth, Chico tem a difícil tarefa de voltar a conquistar a concorrente do norte. Um passeio de barco foi o início de um dia que acabou por ser produtivo para a relação dos dois. Lentamente, Francisco começou a conseguir que Rita se voltasse a aproximar dele. O casal divertiu-se com um grupo de turistas que se encontrava no barco e beijou-se apaixonadamente na presença dos mesmos, que aplaudiam e cantavam músicas românticas. No final do dia, Francisco não mede as palavras e diz tudo o que lhe vai no coração. O agricultor admite que um gosto não chega para descrever o que sente por Rita e pede desculpas pelas atitudes menos boas que teve anteriormente. Rita mostra-se ansiosa pelo dia das decisões finais e espera ser a escolhida pelo agricultor. Em São Domingos de Rana, Katia recebe a visita de Miguel e mostra-se entusiasmada. Os dois tomam o pequeno almoço em conjunto e Miguel Pereira recebe um presente da candidata, uma coleira para o seu cão, o Brownie. Entretanto, os dois decidem ir passear perto do mar. Um passeio que começou com um beijo apaixonado e acabou com um almoço no restaurante de sushi escolhido por Katia, de modo a surpreender o concorrente que não comia sushi desde que se mudou para Portugal há dois anos. Miguel confessa que tudo o que vê em Katia é verdadeiro e mostra todo o carinho que sente pela rapariga. Mas Katia só quer que o agricultor acabe com as indecisões e a escolha. Para o ajudar, a jovem leva-o a conhecer o avô de quem é bastante próxima. No final do dia, Katia e Miguel despedem-se e a jovem marca a sua posição. Ai de ti que não me digas mais nada, afirmou entre risos. Emanuel foi passar o dia com Dora em Azeitão, onde acabou por tomar o pequeno almoço com a mãe da candidata e outros familiares. No final do tempo que passaram juntos, a mãe e a irmã de Dora ficaram rendidas ao agricultor. Após estes momentos em família, Dora leva Emanuel a conhecer um castelo. Este foi um passeio romântico que conquistou o agricultor, principalmente pela vista do local e pela quizomba. Emanuel é um pouco pé de chumbo, mas Dora não desiste e a química entre os dois tornou-se evidente. Emanuel mostra-se feliz com esse dia passado ao lado da concorrente, mas admite que se encontra ainda mais confuso. Antônio rumou ao barreiro para passar o dia com Soraya. O agricultor foi aprovado pela mãe e pela avó da jovem, principalmente depois de ter levado um presente para o filho da concorrente. Entretanto, Soraya leva Antônio a conhecer os amigos mais próximos. Uma festa que teve direito a música e muita animação. Mas a conversa dos dois acabou por se tornar mais íntima. Soraya confessa que era capaz de deixar o barreiro e ir viver para o alentejo com o agricultor. Uma declaração de amor que deixou o jovem sem palavras. Depois, Emanuel surpreende Soraya com uma fotografia dos seus animais e deixa a jovem em lágrimas. Os dois trocam juras de amor e Soraya fica com certeza de que será a escolhida.